Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora, você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco. Essa maluca já tá delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então, eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então, eu corri pra especialista. Então, isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah, isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então, é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas, tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar. A gente sabe que você é para um lugar melhor, tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não. Mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Hum. Parece que a mansão estava assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera. Por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim. Como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave. Eu vou conseguir me livrar deles. Ei. Esse é o novo filme da Disney. De terror e comédia. A mansão mal assombrada. Então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Então, já sabe o que fazer? Sim. Só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme. Como você sabia? Ah, eu sempre esqueço. Você é uma vidente. Rápido, vamos. Eu não posso perder a estreia. Ótimo. Eu já estava esperando por vocês. Aqui está. Dois ingressos para a estreia de A Mansão Mal Assombrada. Espero que gostem. Tenha um bom filme. Espera. Você também é uma vidente? Ai, Luma. Só aceito e vamos. O filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas, Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer para me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme. Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Se mudar. Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal Assombrada, né? Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham o tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera. Você já está me esquecendo. Eu tenho que editar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela. Mas ela ainda não me conheceu. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como minha irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não. Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela. Mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela. Então eu fui atrás. Oi. Oi, a Alice está? Não, a Alice é a moradora antiga. Mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não. Por que eu iria querer ver alguém que já morreu? Ah, tá. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei 5 horas da manhã. E decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama, não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achar ela bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no Uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe, ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei. Que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. Eu sou uma serial killer. E minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando somem. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga. Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles. Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha, sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou para casa. Mas um dia é normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela. Mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa! Vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa para a Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo! Entra! Fica à vontade! Ufa! Essa foi por pouco. Ai, amiga. Eu fiquei tão feliz que você veio. É, eu passei na sua casa para te dar um parabéns. E o pessoal estava todo aqui. Espera. Então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda para cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Pré-ano novo. Um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Hum, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha. Pelo Instagram. Você posta a sua vida toda. Já eu? Não posto nada. Ah tá, que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente, a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido. A gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E obviamente, ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. E foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei. Esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão bobo. Agora sim eu posso começar a minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então, fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saia escondido pra assistir TV. Mas eram três horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe. E quando eu olhei, não tinha nada. Então, voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar. E não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento. Porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar. E não víamos mais os cientistas. Então, decidimos sair da colônia. Ao sair, percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres. E que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano. E que era para criarmos uma nova humanidade. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos. E entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo. Mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada. E você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibis, firras, ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa. Eu chamei alguns amigos para participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores. E pode comer à vontade. Hum, uhum. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibis, firras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio. Pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de 19,90. Ótimo. Pois não? Você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer. Mas eu não posso jogar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Ah sim, uhum. Seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. É, como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando. Ele chama Lúcifer. Ah, haha. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente. Esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu. Vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora. Está tão cedo. Queria cancelar esse dia de hoje. Por quê? Minha irmã mais nova ter agido muito estranho. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha irmã, nossa casa. Que legal. Ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior. Porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. Usando meu plano individual que tem 30 dias de teste grátis eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso Isabela, eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto para brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela está muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa de sua tia e você já está implicando com ela? Que? Não, ela acabou de pedir para entrar no meu quarto. Ou eu estou ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que estava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não, e como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu para o vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai para a casa da sua tia. E a Isabela foi para a casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Toda noite o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho meu. Mas por algum motivo, eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? O que você não acha muito estranho? Eu boto o prego, você encaixa, eu tropeço a martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. Ha! E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Hum, não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Hum? Hum, não. Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que tem o que será mais bonito dessa festa. Oi. Você viu o vídeo que a Ana postou? Nossa, ficou muito bom. E ela ainda usou o capicote. Ah. Oi, gente. Vocês estavam vendo o meu vídeo? Oi, você quer uma bebida? Quero. Eu vou colocar uma porção de bruxa no ponche dela. Ela não vai curtir essa festa. É... Qual que eu coloquei mesmo? Acho que é esse. Obrigada. Agora sim. Nossa, tá muito bom. Ah! Acho que eu errei o copo. Encontrei uma carta embaixo de uma árvore. Eu sei que eu não deveria, mas eu li. Nela, o menino contava que sua família era muito rica e superficial. Viviam de boas impressões. Como bom e trometida que eu sou, eu escrevi de volta, dizendo que minha vida era ao contrário. Eu tinha cinco irmãos. Não éramos nada ricos. Mas uma coisa que não faltava era amor. No dia seguinte, tinha outra carta. Ele disse que gostou de mim e queria continuar conversando por cartas. E assim foi feito. Conversamos por quatro meses. Até lhe pedi pra me encontrar na frente do pátio olímpico. Porém, só tinha um problema. O pátio olímpico da minha cidade não existia mais. Ele foi destruído há mais de 40 anos pra criação de prédios. Então, comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei pra manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então, tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém tava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia e estudava. O governo colocou uma substância na água que abastece a população para mecanizar e alienar. Com um acesso rápido e fácil às informações, a população tomou conhecimento e se revoltou contra o poder. Mas a substância colocada na água deixava as pessoas facilmente manipuláveis. Menos eu. Ocorreu uma mutação genética no meu cérebro. Por conta disso, a substância colocada na água não fez efeito. Depois de ver uma sociedade inteira robotizada, desenvolvi um plano pra me filtrar no poder. Comecei o relacionamento com o filho do governador. E em pouco tempo nos casamos. Já no alto comando do governo, fui aos poucos dando minha opinião. E mostrando novos projetos. Até que ganhei a confiança deles. Um tempo depois, o governador faleceu misteriosamente de causas naturais. E através de uma votação, eu fui eleita a melhor opção para continuar a manipular, digo, governar a população. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Uhum. Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como um filme de terror. Então, decidi fazer uma proposta pra ela. Eu tenho estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida. A bebida tá lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril, que olhou pro chão. E viu os ossos lá. E eu tranquei a porta. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho. Um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah. Ah, você achou que era pra você? Ah. Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ah, e me deu muito sono. E tô dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Eu admiro minha mãe solteira. Ela é incrível. E eu amo a dedicação que ela tem pela sua horta. E eu presto atenção em cada detalhe do que ela faz. Mãe, por que você plantou essa fruta inteira? Então, filha, eu planto ela inteira porque assim é mais fácil de nascer mais iguais a ela. Hum, eu tive uma ideia. Eu plantei algo que minha mãe iria amar. Agora eu mal posso esperar pra nascer duas mães iguais. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor. Mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri arreço na função feito para viagem, que é ótima pra distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Cheguei muito cansada da escola. Então meu pai me abraçou pra me confortar. Depois disso eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça. Mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite, sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então eu também descartava pessoas que julgavam ruins e que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Ah, hã? Ah, deixa isso, é lixo. Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você está chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar pra casa antes que minha irmã percebesse. Então eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu estava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele estava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. Impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil. Ia se achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que isso aqui... Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira! Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é... A igreja é muito pequena. Então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é... Qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? Isis, acorda! Pra que você está me acordando, Lucas? O que você está fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei! Assim que você não tem desculpa pra passar o dia todo comigo. Vai, levanta! E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo pra eles, eles vão voltar a ser comerantes. E... Eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira! A carta é de sua avó! É. Minha avó não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa! Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério! Ah, Isis, seu dinheiro é ficar feliz. O véio já tem 90 anos. Pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Vá? Eu podia estar aqui? Não, Ness, mas a gente não tava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. Tá lacrada. Eu acho que ela é muito ferida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai... Entrar sem avisar. Tá bom. Eu queria que eu te esqueci de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vou mandar tu de nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com o Jota. Hum... Achei. Jean Silva Ferreira. É realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis. Esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso. Agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar isso. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que três anos atrás descobriu a soberança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe. E ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Eu estava dormindo tranquilamente. Até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora não. Tô cansada. Amanhã tem que acordar cedo. É, tem alguma líquida que tá te observando dormir. Acorda! Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital. Mas o estranho é que eu não fui pra casa com ele. Dois desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades. Que me amavam muito. Eu não entendi nada. Até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então eu corri pro hospital. E quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte, percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz hoje meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar pra ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno pra ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que é ela? Todos os dias, as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Ah, dia dos namorados. Todos os anos eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gêmea. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta pra terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só pra mim. Então eu pensei em algo pra reconquistar ela. Então eu fiz algo pra ter ela só pra mim. Assim ficaríamos juntas pra sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa pra ela. Amor, eu tenho um presente pra você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro pra você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam pra ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa. Todos os cômodos. E descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas. E não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume, fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu te mandou no chat. Trance no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Cria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo pra salvar a sua vida. Eu sei que você tá acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava ela em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando vi alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra. Ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu. Só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá brincando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não. Ela só chega mês que vem. Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o Yo-Yo. E olhando diretamente pra mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei, menina, por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse Yo-Yo é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thais tá muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Meu primeiro jantar romântico, depois de muito tempo, não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito. Parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você já parou pra pensar até onde iria, pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo-honestidade. Karma é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te contam é que existe uma forma de burlar ele e passar pra outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar. Encostei no verde. Meu karma é seu agora. E pronto. Seu karma vai instantaneamente pra próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa mãe, que horrível. Fui tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas e passar o meu karma pra elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar pra alguém. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes. E os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por três natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Meu pai sempre me falou pra dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava às três e em ponto da madrugada. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim. Eu que sou muito inusitada. Você acha que eu estou ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai que raiva, odeio isso. Não sei de onde você estivesse essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. Ah, Páscoa. A pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso, eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto. Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei filha. Mas pode ficar tranquila. Que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera, eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi filha. Desculpa a demora. Já estou indo pra ir. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pila da felicidade. Porque com o passar do tempo a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais. Em menos tempo. E mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam. É que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora. E desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém cometesse um erro. E demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem pro meu laboratório. Eu fui muito bobo em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar. E ir com eles. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia. Mas eu não lembrava de nada e nem ninguém. Então, não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia, esse menino apareceu. Ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos, ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia. Mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão. Mas eu salvei outra vida. Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal pra me falar alguma coisa. Era código MORSE. Então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo, ela estava me pedindo socorro. A minha vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável. Eu não conseguia nem pensar. Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu estou tentando estudar. Ah, e como eu sou uma idiota. É claro, é que... Quando eu olhei pra dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram pra não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei pro meu pai sobre minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões. Eram memórias. Eu estava sozinha em casa, até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Lit Match. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz com você mandando a mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa. E eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando, segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha irmã falava muito. Até que um dia ela parou e nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque ela estava sempre com medo. Então pra ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então abri a Rê. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Rê está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu e minha irmã me mostrou algo. Hã? O que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos. Mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo. Porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. E em vão de móveis. E eu nunca entendi porquê. Mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto. Até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa. Eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama. Vi uma coisa que eu jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui. Tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino está seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana? Se ainda não divulgaram o nome da vítima. Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você está muito enxerida. E tome cuidado. Que se não a curiosidade vai te matar. Igual eu fiz com seu pai. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho está seguro comigo. Tchocos. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem está aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali. Mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi. Eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada para mim. Você quer ajuda para achar o seu quarto? Não. Não precisa não. Eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior. Tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas isso não era normal. Que brincadeira mais sem graça é essa aqui. Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo para isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você está falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar para você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça. E aí? Você veio para cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sota. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá. E eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abrir. Que bilhete mais bobo. Eu abri a caixa. E veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você está fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe. Assim que eu virei, a caixa apagou. Sim, mãe. Estava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que... Sumiu. Ela apagou. Meu Deus. A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto. E quebrou. E desde então a gente foi uma adiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra ir. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afan você consegue aquele... Extra jogando os jogos. E se você clicar no link da bio, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha vó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirou essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos. Mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho. Meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa. Mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Então seu sonho é ser uma influencer, ter fama, sucesso e viajar o mundo todo? Isso mesmo. Por isso eu vim até você. Hum, eu vejo fama, sucesso, Europa... O quê? Hum, eu vejo maldição que você pode ter tudo isso. Sério? Como funciona? Hum, eu acho que se chama Nice. Nice Trip. É isso. A Nice pode realizar todos os seus sonhos. Te levar pro Rock in Rio, Milão, Itália, Disney e Paris com tudo pago. Nossa, que incrível. E eu vejo mais. Um contrato com a Nice e dois mil euros pra gastar com o que quiser. Onde você vai? Eu vou fazer minha inscrição também. É claro. Espera, você tem que me falar como eu faço pra me inscrever. Não se preocupa, querida. Eu vou colocar o link na minha bio. Antes de você ir, eu posso fazer mais um desejo? Pode, mas vamos rápido. Eu desejo ser irresistível. Se é o seu desejo... Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Hã? Que horas são? Ah, você tem que me seguir, vem. Tá. Esse sonho já começou meio... esquisito. Vem, vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem. Agora a pergunta é pra ela. Ela sabe de tudo. E tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... 2035. 8 de agosto. 6 e 46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Hã? Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. Hã? A gente trocou de corpo. Ah, é certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem? Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha às 10h. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor. Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto. Amanhã vocês acordam no corpo certo. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecado nos seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escreveu da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri. Era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas... Evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar. Apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir. Eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar... Ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim? Só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando. Mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha, é esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo, a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano para envenenar, digo, a adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu? Eu sou psicóloga e sempre fiz tudo o que esperavam que eu fizesse. Mas descobri uma doença terminal. Então, decidi viver meus últimos dias com toda a minha vontade de continuar nesse mundo. E com todos os meus sentimentos. E a frase, Se você soubesse o quão rápido vão te esquecer quando você morrer, não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo que vão pensar. Nunca fez tanto sentido quanto agora. E eu só tenho a agradecer por esse tempo. Porque foi a melhor vida que eu poderia ter vivido. Vingança. Você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então, eu planejei algo por muitos anos. Agora, eu estava no meio deles. Então, eu completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Uhum, sou eu. Sabia! É, mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz?